E aí pessoal, o presente do Dias Mães, da minha esposa, da Valesca Esse quem fez foi a Mel A cartinha aqui, ela escreveu pra Mandela Bem criativa minha filha, ela tem 11 anos, mas é bem criativa, tá vendo? Passaram ontem a noite fazendo isso aqui Esse é pra vocês Isso aqui é o que você escreveu, o que é isso aí? Caros de outubro, que são o mais feliz dia das mães Beijo para todas as mães As três Marias Aos inscritos, né? E o teu, Isabel, qual foi o teu? A Isabel foi um monte de cartas Olha, Valesca, ele escreveu aqui, o nome da Mandela Foi um monte de cartas, ela Olha gente, isso aqui Eu fiz pra ela dar pra mãe Te ama, é a que ela tá dizendo, vai apanhar Ah, é pra mesmo? É a outra casa da Isabel Eu não falo isso não Tá aqui no chão a Cecília Tá triste porque ele ganhou um presente Mas hoje é o dia das mães, Cecília Uma apanha forte, tá bom? Um presente pra você, tá certo? Molhei Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? Pode ver o resto das cartas Olha, a bandeira do Brasil, a mãe é brasileira Um emoji Um emoji, sorrindo Oxi Uma boneca Fiz uma boneca Isso aqui que ela pagou Já era o dia dos namorados Um anime Ela fez um anime, é A Isabel fez um monte de cartas Olha, mais uma cartas Foi a maior que deu presente Deu mais do que eu, olha Oxi Tem um astronauta E é o Valesca Uma olhosa, amorosa Amiga, amiga Especial Olha aí, olha aí Segura aqui Agora que a gente dê o outro Você vai precisar mel Mel não, eu vou o outro Eu vou mostrar assim Pra não tirar Pra não É, pra não mostrar o que é Da excelência Obrigada, irmão Só fazer linda Sertinha Convide aqui sim, pessoal Sempre, rapidinho Só pra Ficar comemoração aí, né Recordação, né Dia das Mães, né Esse dia de hoje, né Dia das Mães Dia 14 de De maio, né De 2023 Olha lá Uma recordação pra gente aqui também, né Não, mas não é seu não O meu agora É você não Tá, tá, pode Olha o meu agora Lugar excelência Tá, e o barrigão ali, ó Seis meses já E esse foi eu que trouxe Acabei de trazer, ó As rosas aqui É, umas florzinhas Olha o da Isabel Olha A gente tava precisando Três, agora tem um três É um rosa, um azul e um seis Tira aqui E a gente tá Andando em propaganda da excelência Ele gostou Esse aqui foi a Vânia que deu, ó A Vânia Acho que é lindo ver esse Sufyan e você também, de brinde, foi com o seu Sufyan Esse aqui foi um brinde que eu ganhei da Dona Vânia, que ela é consultora da excelência Muito obrigado Dona Vânia, se ele tiver vendo esse vídeo aí, ver o vídeo Vou abrir aqui Pai, cadê o... cadê o... que tá caindo? E olha... A Dona Vânia que deu aí, a Dona Arivânia, né? Deu a ela de brinde Agora eu quero perguntar a você, o que você achou Da sua rosa que eu dei a você, a sua flor Achei muito linda Opa, ela é real, é? É, de verdade É, de verdade Você quer a de flor É tipo um boca de flor Aqui Agora cuidar, né? Pra não deixar morrer É, cuidando direitinho, mas ela durou bastante Então pessoal, foi esse Nós trazemos o dia das mães Estou muito feliz Não só por ter ganhado o presente Mas por ser mãe, né? Por ser mãe de três meninas Estou muito feliz Por ser mãe de três meninas Estou muito feliz por isso Agradecer a Deus por Deus ter me feito mãe E esperando outra aqui, né? No caso, quatro Eu não sei se a gente falou aqui pra vocês Mas a gente foi fazer a última outra ação E a médica falou Deu 50% que era outra menina Então a gente tá muito feliz E se for menina realmente O nome dela vai ser Maria Miriam Que venha com saúde Minha filha tá Com certeza Minha sustentação Deu com a minha filha tá com muita saúde Graças a Deus E isso é o mais importante, né? E é isso, pessoal Pra eu quero dizer um Feliz dia das mães Pra todos vocês do canal Que são mães E é isso Desculpa aqui o som pessoal Aqui do lado do vizinho Que tá um som alto lá, mas Desculpa aí Feliz dia das mães Pra todas as mamães do canal Três mamães do YouTube Mamães guerreiras Muitas criam seus filhos sozinhas Sem a ajuda de ninguém Eu admiro muito essas mulheres E feliz dia das mães É isso aí, hein? Pra vocês Todo mundo aí que tá vendo o vídeo aqui, né? Se for mãe Pra todas as mamães aí do Brasil aí E do mundo aí, né? Pra todas aí Um feliz dia das mães pra vocês Tudo de bom, tá certo? Pessoal, só aqui um videozinho simples, rápido, né? Só pra deixar gravado aqui, né? Recordação, né? O dia das mães do dia de hoje 14 de maio, né? De 2023, tá certo? Tá, e a minha esposa gostou muito dos presentes, né? Gostou dos presentes, gostou da, né? Da flor, tá aqui, ó Na mão aqui, ó Das cartas Gostou das cartas, né? Gostou de tudo, né? Isso pra mim é o que importa Pra minhas filhas, tá bom? O melhor presente de Deus já me deu, né? Que é as minhas filhas É isso aí Meu marido também E tem o lar, né? Somos uma família unida, graças a Deus Graças a Deus É isso aí, né? E pra todas as mães do mundo aí Pra vocês, chuguinhos Um feliz dia das mães, tá certo? E... Até o próximo vídeo Fica tudo com Deus Valeu, pessoal Tchau Tchau, pessoal